Praia, sol, belas paisagens, tudo isso animou o Rally Mitsubishi Motorsports. Pois é, moçada, você que tá em casa vai acompanhar todas as aventuras, as adrenalinas dos pilotos, isso lá em Maceió. Vamos lá, roda com a gente aí! Logo no começo da manhã, o sol brilhava forte sobre o mar e já revelava o que viria a seguir, um dia propício para o Rally. Com a largada à beira-mar, o Mitsubishi Motorsports fez uma prova de muitas belezas naturais e trilhas repletas de belas paisagens na quarta etapa do ano. Os participantes percorreram trechos inéditos rumo ao litoral norte do estado. O percurso passou por antigas e históricas fazendas da época de Floriano Peixoto, que nasceu na região e percorreu trilhas com reflorestamentos, coqueiros e um piso predominante de pissarra com areia. As famílias dominaram o pódio do Mitsubishi Motorsports. Na Master, vitória de pai e filho, Aristóteles Filho e Aristóteles Neto de Fortaleza, Ceará, subiram ao lugar mais alto do pódio. Já na graduados, os irmãos paulistas Bruno e Vitor Berti e Imael desbancaram os donos da casa e conquistaram a vitória. Foi a segunda vez que eles correram no Nordeste. O pódio da Turismo ficou com Ronaldo Regis e Ednaldo Torres, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Para a dupla, a prova foi muito boa, com terrenos diversos e muita navegação. Já na Turismo Light, José de Luna e o Hilton Albuquerque de Garanhuns, Pernambuco, comemoraram a segunda vitória consecutiva. Já que também venceram a etapa de gravatar a Pernambuco, para os campeões agora falta só Salvador para completar a temporada. A próxima etapa do Mitsubishi Motorsport será junto com a largada do Rali dos Sertões na cidade de Goiânia. A prova será realizada no próximo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.